Meu caminho foi traçado muito antes de eu existir Eu sei que não existe nada que esse mundo possa fazer Pra me deter, pra me parar e me impedir de conquistar Milagre, milagre, confie sempre nas promessas do Senhor Milagre, milagre, confie sempre nas promessas do Senhor Agora eu sei que em ti sou forte Só me basta confiar Eu sei que não existe nada que esse mundo possa fazer Pra me deter, pra me parar e me impedir de conquistar Pra eu esquecer do teu amor e nunca desistir de acreditar Confie sempre nas promessas do Senhor Confie sempre nas promessas do Senhor Eu quero milagre Milagre, milagre, confie sempre nas promessas do Senhor Milagre, milagre, confie sempre nas promessas do Senhor Milagre, milagre, confie sempre nas promessas do Senhor Milagre, milagre Confie sempre nas promessas do Senhor Senhor, confie sempre nas promessas Nas promessas Confie sempre nas promessas do Senhor Milagres